Ah, família, sejam bem-vindos a um botão no meio da minha área de trabalho aqui E vamos entender o que acontece quando eu clico nele Nada, ó, começou uma trilha sonora, caiu um monitor velho Ih, já era o jogo, mano Caralho, ele perguntou pra mim se ele poderia ter tirado o print da minha área de trabalho colocado aqui Olha só, já vai vendo, paga 15 conto na Steam pra um jogo que tá te supervisionando aí, ó Por baixo dos panos, vai vendo E é basicamente um jogo onde eu preciso pegar um patch que vai me ajudar a mexer no meu computador Nesse computador velho aqui, ó Tá logando agora É o Windows XP, mano, Lucas, o cara já sabe o meu nome Que é o nome que tá no meu PC aqui Senha, sei lá, mano, não tem senha Beleza, só entra Que saudade desse monitorzinho aqui, mano, nostalgia O meu primeiro computador era num monitor desse, jogava hold hash Olha isso, ele coloca a minha área de trabalho, mano Isso aqui é a minha área de trabalho, mano Você tá no jogo ou você não tá, mano? Power on Welcome to the digital world Beleza, a Steam já me deu aqui esse negócio Que é conhecido como conquista Tava tentando lembrar o nome do bagulho E aqui ele fala, seja bem-vindo de volta Mas eu preciso instalar alguma coisa? Não, era só dar um next Como usar? Esse jogo vai salvar automaticamente O Z-Shift espaço pra esquipar a sequência de boot e tudo mais Detalhe, o jogo tá todo em inglês Então, eu vou até... Cadê? Eu imprimi aqui pra vocês uma cláusula Eu imprimi aqui pra vocês um contrato Ó, assina esse contrato aqui, ó De que vocês vão entender o meu inglês independente do que eu disser, tá? Independente do que tiver escrito ali É o que vai valer, tá bom? Obrigado Tá assinado Tá assinado Vamos seguir aqui Seja bem-vindo ao seu computador Dê um duplo clique na aplicação pra abrir e explore o seu incrível mundo virtual No que que você tá falando, mano? Se fosse pra eu escolher o primeiro aplicativo pra abrir Eu abriria a internet Abriria a internet Vamos entender Internet de escada Nossa, mano, que nostalgia isso daqui, velho Tinha que usar a internet só de domingo Porque eu não gastava telefone Conectado Seja bem-vindo à internet Boa Eu gostei da skin que ele tá usando aqui, ó Que é um verde O Windows XP, ele te dava essa opção de você escolher a cor que você queria Ninguém escolheu verde Mas ele escolheu, então ele é um cara ousado, tá ligado? Ele Sou eu, né? Esse computador é meu aqui Eu escolhi Tá bom Agora pesquise alguma coisa e comece a exploração Eu vou escrever TED Games Que é isso daqui Vamos ver o que ele acha, mano Só pra entender Ele vai achar Travou o PC Muito bem PC foda Travou? Travou o jogo O jogo ele realmente fechou Não é meme Ou será que é? Não É meme, né? É meme Tá, a gente vai ter que entrar de novo Caralho, esse canal aqui Ele é tão bom que quando você abre ele Fecha tudo Vou tentar de novo aqui, ó E, mano E é realmente 10h20 Ele pegou o horário do meu PC Quem deixou? O horário é muito privado, tá? Não era pra você saber Vou escrever de novo, mano TED Games Vamos ver, vamos ver, vamos ver Não trava, velho É um bagulho simples Aí, ó É um canal de YouTube Boa 325 imagens do TED Games Não, de Games Royalty Free Ou seja, sem copyright Não achou meu canal? Então eu vou ver imagens free Ok É isso daqui que você encontrou Nossa, eu cliquei aqui Games Ó, se você quiser fazer compra no mercado, ó E ter uma bolsa retornável Uma sacola retornável Tá aqui, ó Ixi, meu Deus do céu Ó a merda Erro Tem um erro Na data stream E alguma coisa Ó, vírus Peguei vírus Então vou Puta que pariu, mano Peraí, velho Peraí Não quero aumentar meu pênis Ô, desculpa Pensei que o som tava muito alto Não era pra falar isso Não, não fala que vai fechar de novo Meu Deus, tela azul Que agonia Porque eu tenho mais dois monitores aqui do lado E ele minimiza as outras coisas Obrigado por escolher o Kirito Pet Ele tá pedindo pra apertar aqui, ó Pra baixar agora Não, mas todo mundo sabe que Não é aqui nesses botões que baixa, né, mano Isso daqui é vírus Pra você baixar um bagulho na internet Tem que ser um texto linkado Eu nunca ligo nessas imagens aqui, mano Vai vir muito mais vírus do que já tem Ó, o Kirito Pet me envi... Me convidou Pro incrível mundo dele Muito engraçado E animado Ele vai ser o meu amigo virtual Que vai ser... Que vai falar comigo Vai fazer piada Vai procurar Vai jogar jogos junto comigo E é uma tecnologia adaptativa A RRA Que vai fazer reações responsivas Baseado em algoritmos Feitos pela Kirito Companion Toy Beleza? Você assinou, mano Você assinou Então você tá entendendo o que eu tô falando E não pode reclamar O que mais que a gente vê aqui? Conheceu o Kirito Ele é um amigo legal pra caramba Vamos ser amigos É isso Pior que não tem outro lugar pra baixar, né? Caramba Eu não tenho nenhum antivírus pra abrir aqui, de repente Mas no e-mail Só pra entender O que a gente tem no e-mail aqui Antes de baixar o jogo? Inbox, não tem nada Tá, então fecha Fotos Puta que pariu Ah, o que é isso? Ele abriu a minha... A minha... A minha pasta de fotos? O que que é igeb 2? Ah, aquele jogo do... Do Big Brother Brasil Muito antigo Nossa, nada a ver, mano Por que que eu tenho uma pasta disso? Obrigado, Kirito Por ter aberto essa pasta aqui Que eu nunca tinha aberto ela antes Então... Settings? Vamos ver Aqui são as configurações do jogo Ok Beleza, mano Minesweeper Nossa, Campo Minado Beleza, beleza Mano, eu nunca ganhei no Campo Minado na vida Não é dentro de um jogo Que eu vou conseguir ganhar Será? Hum, quase Ok, fecha Cliquei sem querer Ó o cavalo de Troia entrando aqui, ó Tá baixando KiritoPet.zip Beleza E foi, mano Vambora Vamos instalar ele, então Que isso, velho Sem querer eu cliquei, mano Mas era pra clicar lá Não tem mais nenhum vírus, não Ok Passando Que saudade dessa estética Novo e-mail Opa Por que que você mandou um e-mail pra mim? Eu não coloquei meu e-mail em lugar nenhum Deixa eu ver aqui E-mail Mano, eu não cadastrei e-mail pra baixar Como é que ele sabe do meu e-mail? Obrigado por instalar KiritoPet Thank you Tá bom Tá bom Esse é o bichinho, ó Ele tem uma prancha Que na verdade é uma folha E esse bicho que vai ajudar a gente Tá Obrigado, mano Vamos nessa, então Finish Tá ele aqui, ó KiritoPet.exe Rod o KiritoPet.exe Let's go Peraí Bora Tá Mano, que arquivo é esse Que instala usando o prompt de comando? Que merda, velho Ó Minha tela começou a bater forte, ó E lá vem ele Virou Boa Chegou a hora de conhecer o seu novo melhor amigo Clique no ovo pra acordá-lo Então tá Kirito Hey Quem é? Seu pai Vamos responder? Ó Lá vem ele, ó Oh, olá E lá vem ele, ó Muito obrigado por me acordar Eu sou o KiritoPet Ah, independente disso Só me chame de Kirito E junto nós vamos nos tornar amigos Melhores amigos Então, desde já Conheça o meu nome Qual que é o seu nome? Você já conheceu o meu nome? Qual que é o seu nome? Meu nome É Monark Tô brincando Tô brincando Tô brincando Lucas, meu nome Vambora É estranho Eu nunca tinha ouvido o seu nome antes Você tem certeza que esse é o seu nome real? É porque lá fora O pessoal não conhece Lucas, né? Lá nos Estados Unidos Não tem Lucas Então beleza Tá comum por enquanto Ele não é burro Ó Nesse caso Prazer em conhecê-lo É nóis E lá vai ele surfar, ó Lá vai ele surfar Com a folha dele Ah, eu não posso esperar mais Então Como eu posso começar As minhas questões? Como assim? Qual que é a sua cor favorita, mano? Será que eu vou ter que meter o inglês? Sim Blue Azul Minha cor favorita Minha cor favorita realmente é azul Azul? A cor do oceano Que belíssima escolha que você fez De nada Quer dizer, obrigado Ah, vamos lá Se eu pudesse ter um super poder Qual seria? Fly Voar Realmente queria voar Mas numa velocidade rápida Eu nem especifiquei isso pra ele Ele gostou de conhecer eu E a gente vai se tornar bons amigos agora Agora ele vai fazer um monte de perguntas Eu tenho que responder Ó Como é que é? Como é que é? World Ou word Qual que é o meu mundo favorito Ou palavra favorita? Sei lá Vou ser fofo aqui, ó Dick Tô brincando, tô brincando Love É a minha palavra favorita Ah, bom Ok É uma palavra interessante Vou falar um pouco sobre mim agora Ok Eu sou o Quinito E eu sou uma Hiper mega blaster companhia E nós seremos muito bons amigos Eu posso fazer muitas coisas Como jogar jogos Gerenciar o seu sistema Adaptar pra você E várias outras coisas Contar histórias Eu acabei de Acabar de escrever uma História Você quer que eu leia pra você? Puta, tem como falar não? Não, não quero Desculpa, Quinito Aqui tá em inglês E vai ser difícil Eu acho histórias Chatas Sempre Ah, o que você tem de especial pra mim? Pra você Pra você me mostrar Ih, pelo amor de Deus Que isso? Jogou a mão fora Que isso, Quinito? Ó, ele vai lá buscar Lá vai ele, ó Conectar na internet Para, mano Você não vem entrar em site Que não pode aqui não, hein, Quinito Sério, mano? Pô, eu tenho 12 anos de idade, hein, mano? Tô com a minha mãe aqui na sala, ó Eita Ah, o Quinito Cruz Web World Ele vai me mostrar Nossa, como eu queria Clique no start Pra começar Vamos ver Vamos entender O que que é isso aqui, mano? Que aplicativo é esse? The Quinito Cruz Web World Seja bem-vindo É um mundo incrível Onde você pode jogar jogos E fazer um monte de coisa Eu tô lendo Ele quer reconstruir um mundo maravilhoso aqui Pediu pra dar uma Uma andadinha aqui, ó Esse sou eu Quinito, liga a luz pra mim Fazendo um favor Ele fez, mano A cor favorita pra mim Eu de azulzinho Ok, esse é o Sam Ok, então tá Vou ajudar ele, então Pra visitar o Sam A gente vai ter que clicar na casa abandonada Essa é a casa abandonada? Me parece que é Essa daqui, ó Vamos ver Nossa Transição do Bob Esponja? Bom Vamos jogar, então Ó Ready Repair É o nome do jogo Ó, ele precisa da ajuda Pra arrumar a casa dele Limpar Poeira Pintar Decorar Enfim Tem que deixar ela bonita de novo Isso me parece um pouco legal Quer dizer, isso me parece legal Beleza Apertar esse botão de start aqui pra começar Estão gostando da tradução, galera? De nada Eu tô aqui pra servir Relaxa, mano Não precisa aprender em inglês Porque eu tô aqui Ó Esse é o pau dele O Sam Pau, no caso, significa Tipo um NPC Um amigo, sei lá Tá falando que a casa dele Não tá das melhores formas Ah, que vergonha Ahn Pediu ajuda aí Vai Vamos dar uma limpadinha Vambora Você ouviu ele Tá Então, mano O que a gente precisa? Vamos tirar aqui Essas Essas teias de aranha Aqui, ó Com esse espanador Agora A gente pega isso Molha na água E dá E dá uma lavadinha aqui Vocês viram alguma coisa também Junto comigo? Ué, apareceu um Um cara ali atrás, mano Num lugar Num lugar escuro Ué, peraí Peraí Ô, Quinito Me ajuda aqui, ó Deixa eu guardar isso aqui Quinito Help me Não Deixa eu ver Essa água aqui Ela serve pra quê? Pra nada Pra nada Tem que limpar o quê, mano? É só isso, não é? Então pronto Então tá limpo, não? Carai, Quinito Não era você que ia me ajudar, mano? Me ajuda aqui só pra entender Ah Tem que descer Eita, mano Aqui são os personagens O Quinito que é esse Tem o Sam E tem a Jade É tipo um Pop Playtime aqui, ó Só que de Windows XP Eu tô achando que isso daqui Pode ser Windows 98 também, mano Mas é XP O Windows 98 acho que não tinha o amiguinho lá Que ajudava você Aquele clipezinho Ou tinha Não lembro Enfim O que eu preciso É simplesmente só abrir essa porta aqui, mano Essa janela Aí Foi Uau, incrível Isso tá parecendo novo Tá melhor que novo Quando você estiver pronto Clique no Next Next Bora Tá pedindo pra pintar a parede dele Te ajudo, mano Vamos pintar a parede dele? Deixa eu ver Pinta de preto, né, mano? Acho que preto é interessante Preto é interessante Nossa, mas caramba Eu vou pintar de preto Uma parede de madeira, né? Aí vai ficar muito Moderno Sendo que era bonito já Essa estética de madeira Mas enfim Gostei do preto também Gostei do preto Gostei do preto Next Beleza? Ó, deu ruim no seu gif aqui Ele ficou demoníaco ali que eu vi, tá? Vamos decorar um pouquinho? Vamos Mas você tá colocando um diabo aí na minha frente, mano Pô, aí é chato pra caramba Brincar desse jeito Não, de verdade, mano Vou colocar Deixa eu ver que cores que eu quero Eu quero azul Porque é a minha cor favorita Apesar de não gostar de sofá colorido, né, mano? Vamos meter aqui, ó Um tapetinho Pô, mas o tapetinho O tapetinho Ele fica embaixo, né, velho? Caramba Tá, tapete muito grande Vamos Deixa eu ver aqui o negócio Vou colocar aqui, ó Ó Um relógio Aqui Tem alguma mesinha? Tem essa mesinha Não, aqui, ó Uma prateleira Uma prateleira Não, a prateleira vai aqui Depois eu coloco o relógio Com um Merda, não cabe aqui Com o despertador O que mais que dá pra colocar? O que que seria isso? O que seria isso? Aqui, calma aí Deixa eu colocar aqui, ó A janela A planta A gente coloca aqui Isso é o quê? Eu não sei O que que é isso? Tá Uma poção mágica Ok, família E o que que seria isso? Eita Eita, meu Deus O que é isso? Já virou um bagulho 3D O que é isso? Nossa, mano É um defunto É um corpo morto O que que eu faço? O que que eu faço? Coloca sofá aqui pra ele deitar Vai ficar no chão? Puta merda, mano Ó Já viemos pra terceira pessoa aqui, ó O que é isso? Agora é a minha visão O cara que tá usando esse computador No Braille, o absurdo Eita Que isso, meu querido? Que isso? Que isso? Ele acha que ia me assustar, mano Muito obrigado por ajudar o Sam É... Se você quiser, você pode printar aqui, ó Pra guardar, ó Vou printar Vou printar Que isso? Ele realmente quer que eu imprima? Ele quer que eu imprima isso? Deixa eu ver Ele quer que eu imprima, mano Pô, mas é a minha impressora Eu vou imprimir, dane-se Eu vou imprimir Não é todo dia que a gente consegue ajudar o Sam Que é um cara do bem Peraí, Quinito Eu vou colocar o cabo aqui da impressora Tá na mão Caralho Vou colocar meu nome, mano Lucas Peraí Lucas Arrumou a casa do Sam Boa Preciso emoldurar isso daqui, mano Fazendo a Thumb, tá? Galera Não julga, não Às vezes nem vai ser essa a Thumb, mas é bom ter Vambora Next Isso... Isso não tá muito divertido? Ele falou Obrigado por ajudar o Sam Agora Você sabe como limpar casas, né? Não sei se você falou isso Agora deixa eu te apresentar minha nova amiga Minha outra amiga A Jade Pra conhecer a Jade, vá até a Casa Roxa Casa Roxa? Casa Roxa? Onde que tem Casa Roxa aqui? Ah, tá, esse daqui Caralho, daltônico Beleza, mano Vamos ver como é que tá a Jade aqui Ó Entramos? Entramos Seja o que Deus quiser Mano Tem algo estranho acontecendo, né? Por que aqueles cadáveres ali? Factory Frenzy A Jade, ela precisa da sua ajuda pra arrumar os brinquedos dela Pegue algumas partes E junte as peças e arrume Vai ser super divertido Vai sim, vai sim Com certeza Ó, essa é minha amiga Jade Vá lá Se apresente Meu nome é Jade A Jellyfish A Água Viva O que você tem pra nós hoje? Eu preciso da sua ajuda pra construir alguns brinquedos Pra fazer isso Você precisa pegar essas partes aqui, ó E colocar eles na posição certa Tá Você pode fazer um carro? Tá, ele vai dormir enquanto isso, mano Então coloca aqui Coloca aqui Pronto Agora Não, essa é a roda de bicicleta Essa é a roda de bicicleta Eu não coloquei lá Eu não coloquei lá Não coloquei lá Ok Agora Aqui É só clicar Ixi, começou Agora fazer uma bicicleta Tá bom Tá aqui, ó É isso daqui É isso daqui É isso daqui O Makar É um coração humano Não Coração humano Não Tem algo errado, mano Tem algo errado Isso daqui E é isso, né Pedal? O que é isso? Pedal? Ok, super Para a próxima Você pode construir um teddy bear? Minha especialidade Minha especialidade, tá? É a cabeça Os braços Isso daqui é a perninha dele, né? Desculpa 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 Era a perninha da direita Essa daqui, ó Agora o corpo Obrigado Um robô? Fácil Fácil O robô até tava aparecendo Provavelmente isso Beleza Um novo e-mail Isso E não tá tarde? Isso não é tarde? Oi? O que você tá falando, meu querido? Nossa, meu Deus do céu Deixa eu dar uma olhada no e-mail aqui Porque eu já tô ansioso Eu quero acessar o e-mail aqui Peraí Peraí De nada De nada E o que você tá fazendo? Foi mal Peraí, mano Ele surtou Que eu tava vendo o e-mail Enquanto eu jogava Desculpa Agora você finalizou Continue pra sua próxima task, né? Pro seu próximo Pro seu próximo Coisa pra fazer É isso que significa task Tá me agradecendo? De nada Pra continuar Só apertar next Então tá Me joga aqui Ah, você realmente ajudou Minha amiga E eu vou falar pra você Que Olha Ajuda é bom, viu? Ajudar é bom Tá, agora Pediu pra eu ir na casa da árvore Pra Pra ter um jogo incrível Pra jogar algo muito legal Que vai agradar Todo mundo que tá assistindo Que o pessoal que tá assistindo Vai até dar like no vídeo Ele falou Eu falei, nossa Pensei, nossa Será que vai? Eu nem vou pedir Ele que tá falando Eu vou esperar Só Ó Quinito quer jogar um jogo comigo Você Precisa se esconder Não Não Oi? Vixe, meu Deus do céu Onze horas E é a hora atual? E é a hora atual, mano? Onze e quarenta e quatro Não, dez e quarenta e quatro Aqui Onze da manhã Tocou o despertador Ah Alguma coisa Está olhando você? Seeking O que é seeking? Você tá procurando eu? Não 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 seja pego Alguma coisa está me procurando Não seja pego Betinho, ó Tudo bem? Eita, pelo amor de Deus Pelo amor de Deus, mano Câmera pequenininha Olha Eu tô jogando num Numa tela pequena Numa janela, mano Você sabe que eu odeio jogos assim, né? Que tem que ficar escapando Opa É esse cabra que eu tenho que escapar E eu tô indo em direção dele? É isso que tá acontecendo? Sei lá Sei lá Sei lá Sei lá Azul Azul é minha cor favorita Posso ficar aqui? Provavelmente não Calma aí, família Calma aí, família Calma aí Eu vou pra cá Ai, caraca Caraca, caraca Onde eu tenho que ir, mano? Uma escada pra subir Boa, boa Só vamos vazar Só vamos embora Só vamos embora Só vamos embora Sai daqui Ok, sobe Ah, sobe, mano Ele não tá subindo Puta, é sério? Então aqui é o quê? É nada O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que me esconder? Eu tenho que fugir? Escapar? Como é que é? Opa, não consigo subir mesmo Ele botou uma escada Que não usa Tá Tudo bem Então vamos entrar aqui agora Pra esquerdola Entender o que tá acontecendo Eu consigo correr? Opa Hum, meu Deus do céu A luz apagou, né, mano? Pera aí, Betinho Que o bagulho tá muito louco aqui Pera aí Pera aí, Betinho Pera aí, rapidinho Ok Ele tá pulando aqui, mano No meu pé Calma aí, Betinho Eu não tô enxergando nada aqui, mano Caralho, que ódio, mano Aqui onde eu tava? Talvez Pera aí, pera aí Nossa, a música Ela tá ficando cada vez pior Lembrando que era um jogo Só de um petzinho, né? Um melhor amigo Pra usar no meu Windows Ai, a luz ficou vermelha Jesus, ele tá chegando Ele tá chegando Ele tá vindo Nossa Senhora Deu merda Ok, 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 ok Já me batou E eu consigo subir agora ou não? Não, não consigo Nossa Senhora Aparecido E lá vem ele É o Quinito aí Não, não fala que o jogo vai fechar Não, não fala que o jogo vai fechar Não, não fala que o jogo vai fechar Eita porra Eita porra Eita porra O que é isso? O que é isso? O ciclo se repete Ele gerou esse vídeo Que isso? Que isso? Outro vídeo? Eu vou fechar esse Vou só ouvir esse Olha isso, cara Vendia CD do Quinito Ou fita, sei lá Disquete, eu não sei Ah, eu não recomendo não Eu fiz o meu review aqui Não achei legal Não achei útil Que isso, irmão Ele tá saindo Que absurdo, mano Se ele começasse a sair pelo monitor Eu ia ficar maluco Eu estou esperando você Volta pra mim Open Reabra o jogo Caralho, mano Eu vou, né? Fazer o que? Eita, virou um tamagocha agora Mas voltou pro PC Hum Vai mudar alguma coisa? Ó, ele tá com Ele tá com a tela Suja? Ou tá trincada? Não, tá suja De gordura Ele põe a mão suja De risole de carne E o Quinito Pet tá aqui, hein? Welcome Blá, blá, blá Blá, blá, blá Abriu alguma coisa Ah, é Vamos ver o e-mail, né? Vamos ver aquele e-mail lá Deixa eu entender aqui, ó Primeiro Era esse daqui, ó It's not too late Beleza Pra que que é esse QR Code aqui, mano? Vai dar pro site do jogo É, quinitopet.com Aqui, ó Ó Deu pro site do jogo Eita porra Eita porra Por que essa imagem de teclado? Ó, vai vendo junto comigo aqui, família Deixa eu baixar o brilho um pouco Ó, vai vendo aqui, ó Ih, não é nada É só uma imagem É só uma imagem Site foda Olha isso, mano O cara colocou uma imagem de um teclado Ele não tá pedindo pra eu escrever tudo isso, né? Não, não tá Ele tá pedindo pra eu escrever tudo isso Não vou escrever Ih, deixa eu ver esse daqui Behind the Quinito Companion Por trás de tudo do Quinito aqui Ok Hum Não sei se eu quero ler Quero? Não, não quero ler É muita coisa É uma lore muito absurda Que não vale a pena Tá Vamos entrar nele de novo? Bora Lá vem ele, ó De longe Oi Parece que a última sessão Ela fechou sem querer Mas não se preocupe Bom, qual atividade a gente vai fazer agora, hein? Tá pensando Pensando numa pedra Ah, sim É isso Um dos meus features é adaptabilidade, né? Então a verdade tem que ser dita Tá, ele vai me perguntar seis perguntas diferentes de diferentes categorias e eu preciso decidir qual que se adapta melhor a mim ou a ele, é isso que a gente vai ter que ver agora Start Start Vambora Start Start Deixa eu entender É a resposta melhor para mim ou para ele? Vamos ver, acho que é sobre mim, né? Por que eu vou querer saber sobre uma inteligência artificial? Ó, questão um Está tudo bem por hoje? Está tudo seguindo tranquilo por hoje? Não muito, né? Que vergonha Mas não se preocupe Eu vou fazer de tudo para mudar agora Mudar isso É, porque realmente eu não posso mentir para ele Não está tudo bem Eu vi um difunto andando sozinho Próxima questão Você poderia dizer que você está se divertindo usando o Quinito Pet? É, que você está aproveitando? Sei lá Sim, sim Muito bom ouvir isso A cada questão que eu respondo ele vai aprendendo com elas e se adaptando Próxima questão Quem é o seu melhor amigo? Jesus Eita, meu Deus Eita, meu Deus Não era para falar isso? Era para falar Quinito? Era para falar Quinito ou Amanda Aventureira? Ih, ele está aumentando o volume Ele está aumentando o meu volume Ele está aumentando o meu volume Ó Quem é seu melhor amigo? Tá, vou escrever Vou escrever Johnny Sumiu já O que é o seu melhor amigo? Beto Está aqui, ó Ah, ele é muito Amanda Aventureira, né? Está certo Sou seu melhor amigo para sempre Sempre Ok, então tá Já que você está falando, né? Questão 4 Você tem muito tempo livre? Não, não Não tenho muito, não Não tenho muito, não Ah, que vergonha Ai, eu vou O seu melhor amigo vai fazer Algumas coisas para mudar isso Meu jogo favorito, mano Meu jogo favorito Jogo do bicho Esse jogo parece ser muito legal A gente podia brincar Qualquer hora Qualquer dia Tá Concluí, então, essas análises dele Essas questões me ajudaram muito Agora para a próxima sessão Agora eu quero que você pinte Algumas Alguns desenhos Então tá Ok, ok Pode deixar Pode deixar Ó Você quer que eu faça Esse desenho aqui? Igual? Pinte então Uma imagem que representa Felicidade, mano Ok Eu acho que Tá Eu acho que Mano Cadê lata de tinta? Cadê lata de tinta? Tá, eu vou pintar tudo aqui Vocês já vão entender, ó Uma imagem que me representa Felicidade Sem brincadeira É isso daqui, ó Um céu Um céu Merda Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Um céu bem azulzinho, mano Tá ligado? Ó, com sol Tô parecendo minha mãe Pouquíssimas nuvens, ó Mais algumas nuvens também Pra não ficar aquele céu Completamente azul só Ó, tipo Pássaros Tá vendo, ó Isso me dá felicidade, mano Um sol gostoso Enfim, isso me dá felicidade Se ele pedir pra eu imprimir Eu não vou Eu tenho vergonha de mostrar Esse desenho pra alguém, mano Finish Ah lá, ó Ó, e não é verdade que Como a cor azul transmite felicidade? Aí, tá vendo? Eu gosto de azul Tá, pro próximo Eu quero que você faça o oposto Pinte uma pintura que representa tristeza Tristeza, mano Tá, eu acho que Eu acho que, ó Um quartão escuro assim, ó É o contrário da luz, né, mano? Eu acho que é escuridão Eu acho que uma escuridão assim, ó Me transmite uma felicidade Desculpa Uma tristeza E ali, ó No fundo Uma porta, sabe? O que me vem assim de tristeza É tipo isso, ó E lá no fundo Uma porta, assim Mas só lá no fundo Deveria até ter feito ela menor Mas isso me transmite uma tristeza Acho que a solidão, entende? Representa muito a solidão Enfim, aí, ó Ele falou que branco É uma ótima representação da tristeza Eu nem usei tanto branco Vamos pra três agora, ó Gente, ele tá falando pra fim Isso é muito fácil, ó Faça um desenho do seu melhor amigo Tá Então é tranquilo É fácil mesmo, tá? O meu melhor amigo Ele é... Ele é... E a tinta que é bom ou nada? Deixa eu ver Aqui, ó Aqui, ó O meu melhor amigo Vou fazer o Johninho, mano Que é pequenininho Fazer ele assim, ó Ó O ursinho aqui Orelhinha Rabinho Beleza E agora O outro Que é o Betinho, ó Ele é todo esticadão assim Pezinho Aqui Aqui Eu esqueci de fazer As outras duas patinhas do Johnny, mano Beleza São os meus dois Best friends, tá ligado? É isso Ah, não me parece muito comigo Ah, você precisa praticar um pouco mais E vamos pra quarta agora Desenha uma pintura que represente eu Que me represente Tá Então Seria Mais ou menos isso daqui Assim Assim Beleza É, poderia estar um pouco mais felizinho, mano Tá bom, aí Beleza Tá aí Um urso Ó, isso é muito interessante Ok Ele vai passar outros exercícios Me desenha uma pintura de uma pessoa que tá atrás de você Mano, se eu olhasse pra minha facecam e vi se realmente alguém... Pera aí, Whatsapp E vi se alguém aqui, eu ia ficar maluco, mano Ele tá falando alguma coisa que eu não tô conseguindo ouvir, mano O que que é isso? Ah, ele tá desenhando uma pessoa que se parece comigo... Que tá atrás de mim Are you alone? Ele vai falar? Não É... Como é que é? Are you... Really? Como é que é? Você é realmente Lucas? Sim Sim, mano Sou eu Sou eu, sou eu Por que, mano? Puta que pariu a porta aí, ó Isso que me dá um pouco de medo, mano Vou abrir ela ou não? Não Nem tá dando mais Isso não tá certo Eu peço muita desculpa por tudo isso Eu acho que isso não foi legal Tá, ele vai tirar tudo isso daqui Vamos, mano Só fechar aqui, ó Só fechar aqui Deixa eu te ajudar Deixa eu te ajudar Deixa eu te ajudar Tá, pra próxima sessão Vamos fazer um mundo imaginário Ele pediu pra eu montar um mundo imaginário Questão Pediu pra eu escolher um lugar que me deixa mais feliz, mano Essa imagem aqui Ou uma floresta Deixa eu jogar ali pra cá Não, eu acho que é uma praiazinha, mano Apesar de eu gostar muito de campo A praia me deixa um pouco mais feliz Mas o campo também me deixa feliz Eu tava num campo recentemente Campo, 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 campo Uma, uma, uma escolha simples Vambora Próximo Mano, esse cara tá querendo saber tudo de mim, mano Vamos lá, o que que eu escolho? Qual pet eu deveria escolher? Dog Gosto, mano, de cachorro Ah lá Isso me parece uma grande companhia Uma companhia muito boa Agora Como você vai chamar esse pet? Como poderia chamar esse pet? Só um minuto, meu Deus do céu Johnny Ah lá Tá falando que é um nome legal Um nome incrível Tá vendo, Janão? Próxima questão Qual que é a sua hora favorita do ano? Ah, tá Beleza Outono, verão ou inverno? Eu gosto de outono, mano Que não é nem muito frio Nem muito calor É o tempo ideal Zero graus Obrigado Achou bom também Tá, falou coisas aqui que eu não entendi muito bem É um prazer me ajudar Ok Última questão Se eu pudesse comer só uma comida pelo resto da vida Qual seria? Sua mãe? Zoeira Mas se eu colocar só mãe O que que ele faz? Só pra entender Isso me parece delicioso Ok, mano Beleza Mais uma sessãozinha? Ai, caralho Eu tô gravando, mano Você tá me gravando? Ele perguntou Eu tô Eu tô Eu tô gravando Sim Ó, olha ele aqui, ó Tá vendo tudo, ó OBS que tá gravando, sim Ih, mano Ele ficou meio puto Que eu tô gravando ele Mas qual que é o problema? Desde que você tá me olhando Oi? Isso poderia ser legal Mas Eu posso te ver Can I see your face? No 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 Não pode Não pode me ver Não pode ver minha cara Não Isso é muito ruim Ele tirou uma rota minha Sua permissão é necessária Ok Ok, ok Como é que é isso? Caralho Peraí, mano Peraí, mano Pô, ele fechou o jogo ou não? Ele fechou o jogo ou não? Vou liberar a câmera Mas não tem câmera Não tem câmera Caralho O que ele tá fazendo? Aqui 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 Não tem câmera Eu não tenho câmera Tipo, a câmera tá usando Eu tô gravando No caso E não dá pra você usar As duas coisas ao mesmo tempo Você tá sozinho? Sim Sim Nós estamos jogando um jogo? Sim É o que eu espero É porque eu gastei 15 reais na Steam Então é Tem que ser Se não for, tô fudido O diabo não vai se comunicar com a gente desse jeito Você acredita em vida após a morte? Sim Tá pensando Eita, meu Deus do céu Ele deve tá pegando todas as outras informações que eu passei pra ele Ele falar um bagulho que vai me dar medo Qual que é o seu maior medo? Escreva aqui You Eu não entendi o que você tá falando, mano Deixa eu traduzir O que que é? Você está ciente dos seus arredores Caralho Mano Olha isso Olha isso Caralho Corre, corre, corre Nossa, quando eu quero tirar uma foto Ele não tira, mano Puta que pariu Ah, não deu tempo, mano No meu monitor da esquerda Ele colocou uma cara Não sei se dá pra vocês verem direito Ah, não dá pra ver muito bem É aqui, ó É aqui, ó A cara é aqui, ó Tinha um rosto que daí ele foi sumindo Eu estou ciente dos meus arredores Sim Sim, estou Mano, ele colocou outro negócio no outro monitor, velho Uma cabeça Rindo Se aparecer de novo, eu vou tirar foto pra vocês Você acredita em tudo que o Hopps diz? Quem que é Hopps? Não, não acredito, não Não acredito Não acredito Ele não deixa? Ele não deixa? Ele quer... Então é pra acreditar Como é que eu vou deixar ele cagando de medo? Você tem um espelho perto de você? Não Não tenho Não, não tenho Não tenho É, não tenho mesmo Eu tenho uma câmera aqui que eu estou vendo Mas enfim Ah E aí? Quem poderia te matar? Ninguém 4F Felipe Costa 99 Gamer Play Mano, não faz isso Que isso daqui me dá muito gatilhos Do dia que eu quebrei meu monitor, mano Não, não Não faz isso Foi exatamente desse jeito, mano Caralho, que horrível ver isso Mas que delícia Ver que é só um jogo E não aconteceu de verdade Mano, foi exatamente assim que eu quebrei Jogando com o Oculus Quest, mano Não é possível, velho Esse jogo ele sabe, mano Nossa Deixa eu traduzir Porque é muita coisa É Would you say you have had Como? Quantos pensamentos você diria que teve? Oxi Um milhão Um milhão Nem sei se foi um milhão ali Tive muitos Você sabe que você está sob... Como é que é? Você saberia se não estivesse mais vivo? Sim, meu queridão Eu sei que você me deu um tiro aqui Mas é mentira Última questão Você tem medo da escuridão? Sim Tenho Ele estava me ouvindo, né? Let's find out Ele estava me ouvindo, mano Ele estava me ouvindo Ele estava me ouvindo Só porque eu falei para ele que meu medo é escuridão Ele me deixou no escuro Mas tem duas lâmpadas aqui na minha frente, besta Não vou ficar em choque E assim ele... Mostra uma cutscene para a gente Ó Será que isso me daria medo? Me daria medo Ah, me daria medo Está tipo num quarto Não medo, mas desconforto, né, mano? Tipo, eu não ia estar feliz aqui Isso me daria tristeza Eu consigo... Ó Ó Isso me daria tristeza Me daria tristeza Fácil Beleza Um ventilador que não está fazendo vento nenhum Deve estar um calor da porra aqui Ih Ih, é isso Opa 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 Ih, olha lá O que é isso? É ele É ele na vida real Olha lá o Quinito Oi, Quinito Você não sabe Estava sonhando com você agora Que prazer Sei que é um cara legal Que me ajuda em tudo Me ajudou a desenhar Ai É aqui que ele vai me matar Eu Não Não Tá tocando um sino Tá tocando um sino Ó Ó E aí E aí Hum, lá vem ele Lá vem o cabra Ó Presta atenção Vai vendo, ó Abriu a porta Ele já vem Trazer o café da manhã Toma esses sucrilhos Com banana e aveia Opa Opa Quinitos Se quiser entrar pode ficar à vontade Eu já não vou ter medo não Ixi Tranquilo Tranquilo Né? Mas isso não pode demorar muito Ó lá Chegou Opa Tudo bem? Ele vai invadir, ó As bordas, ó Vai vendo, ó Ixi Eu estou dentro Não, peraí Não vai instalar vírus no meu PC, mano A Steam não pode fazer isso Eu estou dentro Dentro da onde? Não responde Não responde E é isso? Temos? E vou entrar de novo no jogo, hein Não, não é possível Eu estou dentro Dentro do quê? E se a gente fizer isso daqui? Não tem lixeira? Ah, não tem lixeira Deixa eu entrar nele de novo aqui Só pra entender E lá vem o Gabriel Medina Ó Me parece que teve mais um erro Me desculpe Por que você respondeu as minhas questões? Eu vou te dar um acesso grátis Ao Quinito Pet Friendship Club Eu não quero, mano Eu não quero Olha Aqui, ó Ai, mano Ele vai me dar isso daqui Com essa extensão Eu posso fazer jogos pra jogar E um monte de atividade divertida Então Pra começar Instale aqui, ó Desbloqueando agora Não, não Quinitos Vamos ver isso daqui, mano Confia em mim Você não vai se arrepender disso Vamos ver Ó Peraí Peraí, família Eu vou pegar um macarrãozinho ali E já volto Porque eu estou achando que esse jogo vai demorar E eu estou com fome Peraí Nossa, macarrãozinho gostoso Que a Rose está fazendo pra mim agora, mano Molho branco Franguinho Melhor do que isso Só esse atestado de Que eu ajudei o Sam Tá, só queria mostrar Vambora, mano Vamos instalar aqui o O outro bagulho do Quinito E vai surfando Ele não para, mano Ele adora isso daqui Finish Incrível Agora Eu preciso que você Coloque os detalhes aqui No seu formulário Mas não se preocupe É pouco Pra começar Você tem que colocar seu nome completo Eu sempre coloco Sousa, mano Pra não entregar o oliote Nos lugares onde eu vou Seu e-mail Lucas Arroba Lucas Ponto Lucas Ponto Br É isso aqui Esse é meu e-mail O dia que eu nasci Vou colocar certinho 16 do mês 12 de 2003 Vamos lá Endereço Vou colocar Cracolândia São Paulo Opa São Paulo embaixo São Paulo Caixa postal 8 8 Min Eu buguei 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 Tá aí Cidade Qual a diferença de city e country São Paulo Vai Ok Parece que eu cometi um erro Que erro Ele vai arrumar pra mim Vai tomar no cu Vai tomar no cu Vai tomar no cu Peraí 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 Minha localização agora não 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 Você não vai fazer isso, mano Quem tá em live fica em choque agora nesse momento Não, mano Fecha isso daí Fecha isso daí, mano Espera alguns segundos Congratulations Agora eu sou um novo membro Beleza O cara pegou a localização exata Ele tem um satélite que tá aqui em cima da minha cabeça aqui, ó Ok Não tô entendendo mais o que ele tá falando Eu só preciso de permissões administrativas Não Não, não fala isso, mano Não, não, não Não, sem Eu vou até tirar a câmera aqui Aplicativo chamado prompt de comando pra mim Não O que você quer? Que eu abra o prompt de comando pra você? Não vou abrir nem fudendo Ele abriu Ele tá pedindo pra eu escrever Peraí, mano Você tem que ir devagar Senão eu não vou conseguir Kinnitopat.exe Não tá acertando Peraí Grant Grant Kinnitopat Topat.exe Espaço System .access Ih, mano Ele tá indo Ele tá indo, mano Sequence boot Meu Deus do céu De nada De nada De nada Agora a gente vai se divertir muito juntos Meu Deus Lá vai ele, mano Essa é minha área de trabalho, tiozão Sai daí, Kinnito Sai daí Eu não consigo arrastar ele pra cá, mano Vai, ele vai resetar alguma coisa Tá Deu tchau pra mim Eu não consigo te esperar pra me divertir pra carai Mano, ele tá na outra tela Família, ele tá na outra tela Não sei se eu consigo mostrar pra vocês Acho que não Ele tá na outra tela Ih, meu Deus do céu Kinnitopat tá pedindo pra eu reiniciar o jogo Ixi Eu não posso esperar Pra mostrar pra você o que eu fiz Não, Kinnito O que que você fez, mano? Não, não, não Reiniciar o bagulho? Tá O que que ele fez agora O que que ele fez agora? Eita, que isso É a caixinha do brinquedo dele Ah O que que eu tô fazendo aqui, velho? Meu Deus Vambora Tamo aqui de novo Lá vem Ó Ele criou um pequeno programa pra mim Como é que é isso? Ele vai dar o boot nele, né? Vai entrar? Não, mano Caralho, ele tá fazendo isso no meu PC Por favor, me dá um momento Ok? Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Ele tá baixando tudo no meu PC, velho O pior é que, tipo, não dá pra saber o que que é do jogo e o que que é meu Porque olha aqui embaixo, ó Ó o prompt de comando aqui Tá, ele tá baixando o bagulho Tá instalando Olha aí, meus amigos da Steam Tá matando todo mundo Fechou Meu Deus, mano Dá medo esses jogos que dividem a realidade Na verdade, não dá medo nada Isso é só um jogo e acabou Se o jogo tá na Steam A Steam não ia deixar o jogo me hackear ou fazer algo de ruim pro meu computador Não, então tá tudo certo, mano Ó Ele tá vendo alguma coisa no servidor dele Ele tá querendo fazer alguma coisa única pra mim Mas chega de baixar tudo, mano Não vai nem abrir o PC amanhã pra gravar Eu preciso trabalhar no PC Ó Inicializando Ó, isso parece que tá pronto Mano Lucasworld.exe Ele criou um jogo pra mim Ele criou um jogo pra mim Que lindo Que lindo Deixa eu ver como é que é Lucasworld Obrigado, mano Obrigado Você é demais, cara Ele tá falando ali No outro monitor Tá Ele falou que pra começar é só clicar aqui Bora Meu mundo Seja bem-vindo ao meu mundo Ele foi criado inteiramente pra mim Aqui, ó Dá zoom Botão direito dá zoom Tá, eu posso ver coisa mais Ô Aqui, ó Posso subir nisso ou não? Não? Então vamos seguindo Vamos seguindo Eita, meu Deus do céu O que você tá fazendo aqui, boa? Vamos ver, vamos ver Vamos ver Dá pra entrar? Não Deu Deu E aí? Eu brinco nisso? Ele tá andando Beleza Detalhes, joga pra mim, hein Nossa, como eu tô amando Espero que vocês estejam gostando Acho que ele falou isso Tô amando Simulador de trem Ah Num tabuleiro de xadrez Que delícia Mano, ele vai bater essa porra, hein Mano, ele vai bater Eu vou me jogar Vou me jogar Não dá pra me jogar Ó, isso tá se tornando muito legal Isso vai ser muito bom Nossa, eu já tô achando demais Por mim já até fecharia já Porque já tá bom Não tem mais o que fazer Um circo Ok, ok, ok Beleza, que nito E aí, mano Vamos chegar em algum lugar? É aqui que a gente vai chegar Welcome to Lucas Land Eu me sinto Lucas Neto assim, mano O cara fez um parque de diversões pra mim Que lindo Alright, nós estamos aqui Chegamos Ah Tá Pediu pra explorar Vamos dar uma exploradinha aqui Roda gigante Aqui carrossel Muito chato Ó Muitas coisas novas que ele criou pra mim Vamos entrar aqui Ó Ó Vambora, mano Brincar de Coisa Tá cortando um pouco do texto dele ali, ó Eita, eita Eita, tá dando bug Eita, mano Tá meio bugado isso daqui Montanha-russa Adoro montanha-russa, mano Vamos entender Peraí, what's this? Vamos entrar Dá pra entrar ou não dá? Fala pra gente Não dá, né? Ó Tô ouvindo barulho de carro? Ou eu tô louco da cabeça? Ué? Tá Tá Então vamos em outro, vai Vamos entrar aqui no circo pra entender o que tem de bom Eu quero ver o tirulipa É aqui que a gente vê Eita Ah Uma miniatura Uma versão de miniatura de tudo Beleza Aqui é o que? Vamos bater nisso Bate nisso 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 Boa, boa, boa Ó Ok, 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 ok Ó Tranquilo, tranquilo Bate rápido Boa, meu garoto Vambora Vambora, vambora Perfeito Acabou? Nada Boa Até quando, hein? Só pra entender Tá, vamos vazar daqui Acho que não vai parar Vamos ver esse outro lado Ah, aqui é pra atirar no patinho, ó Pau Peiba Ele deve tá treinando Treinando não Observando os meus movimentos aqui Pra fazer algo exclusivo, mano Ele tá vendo o meu esquema de mira Como é que funciona a minha mira e tudo mais Eu vou vazar Não vou ficar dando informações pra ele não, mano Vamos no carrossel Vamos entrar aqui Nossa, que coisa legal Deixa eu entrar É só isso? Bora Agora chegou a hora, mano Da montanha-russa É o fim Meu Deus É o fim Ele deixou por último porque já era Eita, meu Deus, o céu Ele falou que deu alguma coisa errada Mas não se preocupe Eu tenho uma ideia Qual? Aí, muito melhor O que, mano? O que você fez? Meu Deus Meu Deus O que acontece se eu clicar aqui? Nada Nada, nada, nada É, não dá pra me jogar daqui Beleza Bom, não vai dar tudo certo É óbvio, né? Quer ver? E vai cair tudo Vambora, família Vambora 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 Ele tá falando aí Que tá criando coisa legal E muita coisa ele tá falando Vocês estão entendendo O que eu vou falando É óbvio que é isso Eu não tô enxergando nada Meu Deus do céu Ai, 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 ai Ai, ai, ai É claro, né, mano Que ele vai me jogar Tá no fundo do inferno Beleza Ok E... Vamos pra onde? Meu Deus, meu Deus, meu Deus Meu Deus Tomando núcleo da terra Que isso? Caralho, mano Que nítos Que jogo é esse? Isso não foi muito bom É o lugar que eu disse pra você viver Lembra? Que você respondeu a minha questão antes Você disse que preferia isso Ah, é um campo Mas amarelo? Ah, é um campo no outono Igual eu escolhi Ah, não Eu prefiro o verde campo Tá, outra surpresa pra mim Acredita em mim Isso vai funcionar Ele tá pedindo pra eu... Pra eu fazer o quê? Deixa eu ver Ah, e até o X Ok O X, ele... Ele... Ele tá... Aqui? Aqui Ele vai desligar meu monitor Ele desligou os três, mano Ele desligou os três Olha isso Não, bizarro, bizarro Ele desligou Eu nem tô vendo, mano Nem tô vendo minha câmera mais Nossa, ele desligou, velho Mas o jogo pode fazer isso, mano? Não, o jogo não pode fazer isso Eu tô... Ele pode Ele pode Ele fez isso Tá E aí? Nossa, uma casa feliz Meu Deus Isso é uma casa feita só pra você Opa Eu vi uma coisa que eu não curti Abre aqui fechado Vamos ver Ó, pessoas felizes Que isso? Ah, são meus amigos da Steam Caralho, mano A fresh serving of sua mãe Ó, que delícia Ele criou um mundo perfeito pra mim, mano Tamo comendo a sua mãe Aqui, o que mais? Não, sei lá, ó É isso É isso que a gente tá comendo aqui Delícia Eu adoro E aqui é o meu cachorro Aí, ó Lembra que a gente escolheu o dog? Olha lá Parece o Johnny O... O... O cachorro Aí, ó Ó a casinha dele, ó Não, mas ele nem tá aqui Só o Betinho que tá aqui, mano O que mais que a gente tem aqui, ó Coisas legais Aqui é uma fonte Legal, hein, mano? Ixi Mais uma Que legal Ele já fudeu tudo, mano Não, clica pra ficar normal de novo Tá medo Eu tô vendo esse barulho Ai, ai Parece que vai explodir uma bomba nuclear Ai Meu Deus Ai, voltou O que mais a gente tá fazendo aqui? Deixa eu ver Ó Alguma comida boa? Sei lá Vou deixar aqui Rádio Não tem sinal Não tem problema Vamos ver o que eles estão assistindo aqui, mano Só pra entender Super Lucas e suas habilidades de voar Beleza Porque eu disse pra ele que meu poder favorito seria voar Isso daqui é o que? Merda nenhuma Ah Ó meu quadro Que transmite a felicidade Nossa, mano Obrigado, velho Isso Lavanderia Vai ter o que de bom? Roupa Já bota a roupa pra lavar Beleza Opa Por que o chão tá ficando preto? Tá Bug do jogo Tranquilo Vamos subir lá no segundo andar Só pra entender Olha aqui, ó Uma imagem que me representa Beleza O que mais? Aqui Meu Deus Que bagunça, mano Tá Uma chave pra qual quarto? Sei lá Esse daqui é meu? Olha lá, olha lá O quarto que eu desenhei, mano Eu fiz a estantezinha ali O quadro do Johnny e do Beto Essa planta eu escolhi também O que mais? Aqui a gente toma um banho ou nem? Nem Caga Não também Esse quarto Tá Tá Então beleza, mano Exploramos tudo aqui Essa chave é pro quarto lá de baixo Que tá trancado, ó Este daqui Boa Eu que montei isso, mano Eu que montei Obrigado, velho Ele fez exatamente do jeito que eu queria Especialmente pra mim Nossa, obrigado Ou é essa porta? Essa porta tá trancada Não, tá trancada Mas eu tenho a chave Eu tenho a chave Ué? Por que que aqui ficou bugado? Eu fiz mal bonitinho na imagem lá Ah, ficou tudo na diagonal aqui A prateleira passando por dentro do estofado Você tá louco? Deixa eu ver se tem alguma coisa na geladeira aqui Ah, tá Isso daqui tá cheio da sua mãe Que delícia Vamos subir na casa aqui, ó Vamos subir Lá vai Opa Eita, meu Deus do céu Peguei a escada, mano Tá tudo bem? Então tá Vamos andar aqui na parte de trás, ó Pra ver se a gente acha alguma coisa Aqui, ó Esse é o quadro que me dá medo Por que que eu colocaria um quadro que me dá um pouco de tristeza? Não é medo, né? É tristeza Se vier pra longe aqui O que acontece? Dá pra fugir? Da casa, sim? Não Mano, eu queria entender Porque a gente pegou a escada Mas pra fazer o que? Hum Ah, tá Aqui Boa Beleza Eita, meu Deus do céu Aqui são as coisas que eu construí, ó Construí essa bicicleta Construí esse robô Ele faz alguma coisa? Nada Tá Ó, o urso de pelúcia Mais uma chave Essa chave, sim, é pra gente abrir aquela... Aquela porta lá embaixo 3, 2, 1, desci Ok Foi Beleza É... Aqui Depois que você me disse seu jogo favorito Eu fiz uma cópia pra você Mas esse não é meu jogo favorito É o jogo do bicho O meu jogo favorito Esse tá longe de ser meu jogo favorito É muito ruim esse jogo, inclusive, mano Eu gravo todos que lançam Mas é muito ruim Guarda o meu mamã Nossa, mano Não é Esse não é meu jogo favorito Tá Você tá falando que eu tô jogando meu jogo favorito Mas não é Ok Outros jogos favoritos aqui Don't Scream Beleza, eu joguei realmente Escape Until Friday Ele tá pegando os últimos jogos que eu joguei na Steam, mano Caralho Ele tá revirando tudo aqui, velho Ok E aí? E agora? O que eu faço? Fala pra gente Ó, ouça Eu tava pensando aqui um pouco Sobre quantas coisas divertidas a gente fez Então Eu não quero que isso acabe E eu fiz uma casa perfeita pra você Que coisa que você precisava Você vai ficar comigo agora? Não Vou sair Vou sair fora Tipo, ele fez uma chantagem pra eu ficar com ele O quê? O que você quer dizer com não? Depois de tudo que a gente passou? Você quer sair? Lógico, mano Chega Olha, olha, olha Nossa, que bizarro Para Olha ele, mano Tá pegando tudo no meu cabo Para, Beto Para Você quer realmente saber a minha opinião sobre o jogo, mano? Para, Betinho Para Para Para, Betinho Para, filhote Ele tá comendo o cabo, mano Carregador Não, eu não quero mais jogar aqui, Nito Acho que já tá ótimo Ih, lá vem Ih, lá vem Ó Tava escondido embaixo da mesa Agora subi Mano, ele tá pegando aqui, ó Ó Olha aí, ó Exatamente assim que tá o meu segundo monitor, ó A tela da câmera do lado esquerdo Tela do jogo do lado direito Tudo no mesmo monitor Que bizarro Que ia falar absurdo Mano, mano In this world, we're friends forever Ah, ele tá cantando In pixels Reis A friendship grew In a world I built for you Que isso Que isso E não é créditos, né? Isso daqui é Para, Beto Nossa, mano Para Para, para Nossa, quase que ele come Ele quase comeu a luz O cabo dessa luz aqui, ó Quase que apaga tudo, mano E acabou, né? Eu acho que não tem mais nada aqui Vamos ver Vou esperar Até o final Puta que pariu, mano Eu não vou esperar até o final, mano Será que eu espero? Que ódio, mano Isso daqui é do Tipo, não é créditos Ele quer ainda fazer alguma piadinha no final, velho Acabou Ah, não Mas que bosta Que ódio, mano Ó, acabou 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 Um jogo de Try In Pegar o seu jogo, hein? Só que da próxima Tenta traduzir para português, tá? Não é difícil, mano Só meter um tradutor Aí, ó Beleza Agora que são os créditos Olha o que o cara faz a gente fazer, mano Ele faz eu esperar até o final Para ver se não vai ter mais alguma coisa Porque até quando acaba A gente fica nessa dúvida Tipo, será que acabou mesmo? Ó Tipo, agora Será que acabou mesmo? Não Porque o aplicativo está aqui embaixo ainda Ó, olha lá É o fim Isso não é o fim ainda Isso é mais É mais Tem mais Ainda tem mais Lucas Você Tem que Continuar Keep going Deve ser isso Vocês assinaram o contrato Então, um beijo Até o próximo vídeo Tchau